Olá, meu nome é Gonçalo Favão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos então ao canal SoleneVision. Hoje aqui, novamente, para uma terça-feira com um convidado especial. Obrigado por teres aceito e pelo nosso convidado está aqui presente. E pelo conceito que vai dar aqui hoje. É um prazer não vai ter-te no canal. Oi, meus amigos. Vamos fazer aqui um pouquinho muito rápido, não vamos levar muito tempo. A primeira, acho que é chato assim, já deve ter ouvido esta própria informação. E é como é que começou a tua ligação à música, antes de decidir, é isto que eu quero fazer na minha vida. Foi uma coisa muito gradual na minha vida. Eu comecei por cantar. Eu gostava de cantar. E as pessoas diziam que eu cantava bem, mas de miúda. Então, começou assim de uma forma gradual. Portanto, na adolescência, comecei a conhecer pessoas que estavam mais ligadas à música. Amém os meus que tocavam, instrumentos. E eu não fui daquelas pessoas que começou a aprender a música muito na minha vida. Eu andava de aulas de aula, e não andava de aula de música e não era. Normalmente não, eu andava de uma coisa ou outra. Então, eu cresci sem qualquer formação musical, não sei, aquela básica que temos todos na escola. E só bastante mais tarde já, quando andava no secundário, é que de facto, senti que gostava de aprender mais música. Decidi ter aulas de música, aulas de formação musical e aulas de canto. Estar canto lírico. Sim, e foi nessa altura, também por ter amigos ligados à música, que tocavam outros instrumentos, também comecei a ganhar um bocadinho mais gosto e mais vontade de criar as minhas próprias coisas. E quando comecei, comecei a ter ideias para músicas, e nessa altura senti que também gostava de tocar um instrumento, além de cantar, para poder compor, e comecei a tocar piano. Era um instrumento que eu gostava imenso e achei que podia ser dos instrumentos mais fáceis para conciliar com a voz, por isso comecei a tocar piano assim, e foi assim que a coisa foi crescendo. Bom, e por causa é interessante que nós já teremos outros convidados e acabamos por lembrar também o início da música deles dessa maneira, por ser um bocadinho de um lado mais clássico, da coisa de canto lírico e piano, é curioso. Aqui, uma coisa que não querendo abordar muito, e queremos mais falar sobre o teu projeto, mas acho que não podíamos fugir aqui um bocadinho do teu passado, mas não querendo perguntar nada só a isso, especificamente em relação às bandas, é nas curiosas. Mais uma curiosidade, como é que foi aquele, até já os E-Trust em Paredes de Porra, no Meet? E já agora em que pontos estão os E-Trust também? Os E-Trust também. Os E-Trust também estão parados. Nós gostamos muito para expor, e por isso é que a pergunta, porque normalmente é sempre um arco, e sei que para vocês foi assim uma... ou até já a forma. Sem dúvida, foi um rozeiro extremamente emocionante. Primeiro, por saber de si tem que é, e é também um festival do qual tenho muitas memórias, foi o primeiro festival de música que fui na vida, com 16 anos que caí, e voltei lá muitas outras vezes, por isso já tive muitas memórias daquele espaço, e é de facto incrível. Eu estando habituada a ser público naquele sítio, poder ter a oportunidade de subir aquele palco e ver aquele mar de gente, aquela colina cheia de pessoas, acho totalmente incrível. E depois também teve esse ponto emocionante de ser, de facto, uma até já a vez do E-Trust. O ponto em que ele ainda está, nem eu saio bem, não é? Nós pararemos um bocadinho de uma forma, sem sabermos bem o que é que o futuro dos senhores iriam reservar. E acho que é uma coisa que também cabe ao André, que é o mentor do projeto, por isso vai partir da vontade dele, porque se ele quiser continuar, criar mais coisas para a lenda, está lá a voltar no início, se não, a questão absoluta de tudo irá. Esse até já foi uma necessidade, principalmente agora em relação a ti, também tu a teres depois um projeto que fosse mais pessoal, que fosse mais tempo? Na verdade, foi uma coincidência. Eu já estava a preparar-me isso, já estava a gravar-me isso, antes de saber sequer que o E-Trust ia ter esta interrupção. Por isso, o E-Trust ia ser lançado exatamente na mesma altura, da mesma forma, acaba por ser uma coincidência. Para mim, até, foi bandajudo, de alguma forma, para conseguir concentrar-me mais neste projeto. Sim, mas foi... Muita gente me pergunta isso. Ah, de que o E-Trust farou para tu também poderes fazer uma grande ação? Não, não teve uma bocadada com outras. Também coincidiu. Sim, sim. Olha, e agora, voltando a Lince, uma curiosidade que toda a gente tem é o nome. Lince, é só uma palavra que encaixa o bem? Ou encaixa porque as características do animal, da espécie, também encaixam neste projeto? Eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu estava a ter imensa dificuldade em encontrar o nome para o projeto. Eu não queria que fosse o meu nome. Até porque o meu nome é dos pais, vai mais que há. Então, não tinha nada interessante. Então, eu queria encontrar alguma coisa que não fosse um nome próprio. E estava a ter imensa dificuldade nisso. Porque nós começamos a pensar na identidade da nossa música. O que é que pode caracterizar a nossa música. Isso é extremamente complexo, é muita coisa, não é? E então... Eu decidi adotar o nome por causa de uma coincidência também. Que foi um nome que já me tinha surgido há uns anos. Há uns anos antes que eu já vinha estar para fazer um projeto a solto. E foi o nome que me sugeriram na altura. E depois, passado esses anos, agora mesmo antes de lançar Lince, uma outra pessoa me sugeriram exatamente o mesmo nome. Eu achei engraçado. Ter dois amigos diferentes, em épocas diferentes, sugeriram o mesmo nome. Tinha de ser a palavra. Eu não sei assim. Não é? Eu não sei. Não é? Não sei. E depois, claro, essas características que eu acho interessantes. Eu falo felinos, eu falo gatos. E acho extremamente misteriosos. Parece um estelado solitário também. Que também acaba de definir um bocado da minha música. Porque é uma coisa muito pessoal. E o projeto assólio também. Então, não achei que fazia sentido. Não é uma palavra. Não é por isso. O que eu estava a dizer deste projeto é muito pessoal teu. Eu também já li. Algumas coisas que tu já tinhas ouvido falando em relação a este projeto. É curioso que tu dizes muitas vezes que eu não sou introvertida. Mas ao mesmo tempo que este projeto é muito pessoal que eu exposto muito neste disco. É mais fácil para ti expor-te em música? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tens assim mais reticências? Tendo esse lado mais introvertido na diária? Porque eu quando vou tocar ao vivo não sinto propriamente que estou a expor a minha vida às pessoas. Eu acho que quando tocamos ao vivo há mais uma partilha e quando eu exponho as minhas músicas eu acho que as pessoas depois também recebem quase como se sentissem nelas ou se revissem nelas de alguma forma. Por isso eu não sinto que esteja a expor a minha vida tantas coisas. Mas para que acabas de contar histórias como não são dos outros? Tu vais ver. Sim, claro que sim. Acho que todos nós acabamos por ter as histórias em comum. Estão depois com um sujeito diferente. Não é certo. Por isso acho que é fácil as pessoas reverem-se nisso. Sim, é muito pessoal porque é uma coisa que eu queria absolutamente só de mim. É um estado de solidão mais puro. Por isso é normal que não sou uma pessoa que ficciona histórias mas que fala um bocadinho sobre as suas experiências pessoais. Sim, às vezes a minha questão foi só para ir. Porque muitas vezes é mais fácil para um artista fixo chamar uma história, não é? Tens imensos casos de muitas bandas que acabam de tirar personagens. Claro, claro. E não pensavas se isso virá a acontecer. Tens a tirar oito, não é? A pessoa não pensava. Muito bem. Agora vamos entrar na secção Sound & Vision da entrevista. O nosso canal lê muito de discos da nossa vida, discos que gostamos, discos que recomendamos. E eu vou-te perguntar os discos da tua vida. Estão a mim exemplos? Olha, isso a mim é muito difícil porque eu não tenho propriamente uma história. Eu não crescia a ouvir música. Em minha casa não se ouvia muita música. Sim, então eu acho que até uma determinada idade eu achei muito inculta musicalmente. Não tinha grandes referências. Lembro-me de um tio meu, de um primo meu ouvir isto e aquilo, mas não tinha grandes referências musicais. Por isso, quando eu comecei a ouvir música, já foi na adolescência. Eu ouvia rock e não sei o quê. Por isso houve alguns discos nessa fase que me marcaram. Mas só depois mais tarde eu comecei a descobrir coisas. Por isso, quando me perguntam referências, eu tenho sempre muita dificuldade. Porque só me lembro, ah, eu ouvia aquilo, ouvia aquilo, não sei se é propriamente referências. Agora, o que eu costumo dizer são coisas que de facto me marcaram em algumas fases da minha vida. Não sei se foi também por eu rever um bocado naqueles artistas. Ou quando descobri aquele artista e vi, uau, o que é isto? Isto faz sentido para mim. Isto aconteceu-me com Jeff Buckley. Quando eu vi pela primeira vez Jeff Buckley foi uma coisa muito forte mesmo. Aconteceu-me também um bocado com Patrick Watson, quando eu ia ao vivo principalmente. Aconteceu-me com James Blake. Aconteceu-me mais recentemente com Sofia Stevens. Por isso... Não tive as referências. Não tive as referências. Não tive as referências. Não tive as referências. Pestamos contigo. Pestamos contigo. E mais recente, algumas recomendações de coisas que andas a ouvir. Pessoas que nos acompanham e que nos vejam. Que saibam com a paciência. Olha, o que eu assinei Sofia Stevens. Eu sinto muito... Sim. Algumas diferenças que acabaste de falar agora são... Ouço muito Carrie Louna. E ouço também um disco incrível que ele tem parecia com outros músicos. Que se chama Planetarium. Já falámos do que ela falámos também. Que é um dos difíceis. É um dos difíceis a ver o disco. Sim, eu acho incrível. Eu sou Killing-se às vezes. Em casa. Ouço também muito Jungle. Ele. E eu fui ver o concerto deles agora a Pareto de Coro. E já os tinha visto há uns anos em... Na prima operação. E eles ao vivo são filminais. É mesmo incrível. Sim. É o nosso festival. É o nosso festival. É o nosso festival. É bom, é o festival. Estamos concluindo. E aí metemos de... Assim o disco que anda no carro, por exemplo. O que você tem no carro. O carro não tem o Killing-drop. Isso é o Fensita. Porque o meu carro não tem... Eleitora de 83. Só tenho as minhas cometa de CD's. Ainda. Eu compro muito poucos CD's. Sim. Então, alguns sobram muitos discos no carro nesse caso. Por isso que eu tenho o Killing-drop. Eu ouço rádio também. Eu sou bastante rádio, com o carro. Agora voltando a isso. Está a ser o disco de 1º álbum. Sim. A expectativa. O que é que... Que é que te parece que vai acontecer. vai ser bem recolhido. É que parece-se não ser um caçal. Mas o EP também vai ser igual. Sim, infelizmente sim. E vamos ter muitas diferenças em relação ao EP? O disco é muito diferente? Tem muito ambiente? Acho que o processo de criação foi mais ou menos semelhante. Contam muitas histórias pessoais. Agora são fases um bocadinho diferentes da vida. E também depois o processo de produção foi diferente. Foi feito com outras pessoas. E foi num contexto também um bocadinho diferente. Eu acima de tudo quis fazer aquilo que me apetecia. Aquilo que gostava de fazer. E eu fui juntando algumas canções. Algumas ideias que eu fui tendo e gravando. E acima de tudo foi isso. Eu quis que o disco soasse exatamente como eu queria. No EP já tem um bocadinho mais influência de quem estava a produzir comigo. Já deu ali mais uma parceria com outra coisa. E eu acho que este é ainda mais pessoal. Porque está atualizado exatamente como eu queria que estivesse. Agora é claro. Eu não detesto criar expectativas. Já quando lancei o projeto nisso. Foi mesmo. Eu vou lançar isto. Eu não faço ideia de que alguém vai querer saber isto ou não. Mas, bem. Uma pessoa tem de fazer as coisas. E eu queria. Não gosto mesmo de criar expectativas. Claro que o ideal era que toda a gente gostasse. E eu ouvisse. Claro que sim. Acho que parece-me que é isso. Temos data já? Será em Outubro. E não há uma parceria. Está claro. E nos vídeos. Também há este lado. Que aquilo é teu. Que é muito diferente. Que agora pessoalmente gosto muito dos teus vídeos. Obrigada. E que são todos eles muito diferentes. Mas também há esse lado que é daquela maneira que tu querias. Sim. Sim. Os primeiros vídeos que eu não sei foram a Call Me Home e a Bird Space. Será que lançaste todos os dois ao mesmo tempo? Exato. Foi o André que realizou. E o André também teve a produzir o iPad comigo. Por isso que também já havia ali. Houve uma colaboração assim. Partilhando ideias. Mas eu também gosto de trabalhar com um artista em quem eu confio. E também gosto de lidar um bocado o trabalho. Por isso com ele foi. Ok. Eu vou lançar estas duas músicas. O que é que achas? O que tens em mente? Eu para a Call Me Home Home tinha uma ideia completamente diferente. E depois chegamos à praia para gravar. E as condições atmosféricas, visivelmente, não facilitaram. Não facilitaram. Não facilitaram. Não facilitaram. Então tivemos de improvisar. E criamos todo um cenário de físico completamente diferente daquilo que eu tinha realizado. E eu também gosto de trabalhar com um sobre quem eu confio. E eu saber que ele ia fazer um bom trabalho. E não ia deixar ficar mal. Por isso sim. Depois há um outro vídeo. E que eu fiz. É um vídeo muito simples. Que era a Azul Dinh instead. E fui também montar a moda. Um bocado. Lá estava tendo uma ideia. E eu, para lá. Experimentar. Por isso eu sei. Esse é o facto. Esse é o mesmo teu. Esse é o mesmo teu. Esse é o mesmo teu. Sim. Sim. E agora este último também foi realizado pelo André. E também foi uma parceira. Com muitas ideias. Sigo agora. Sim. E também foi, sim. Foi uma ideia minha. Desenvolvido depois com o outro. E pronto. Para a tua carreira. Continuidade de lince. Agora. Ou depois tens em mente poderes abordar outras sonoridades. Depois abordar outro tipo de música. É curioso. Que aí eu acho interessante. Até nesta barba de novos músicos. Às vezes acabarem por não adotarem o nome próprio. E adotarem o nome para o projeto. Sim. Porque às vezes é mais eclético. Caso queiras subir para uma outra sonoridade. É mais fácil. Ah pá. Para avisar que é o estado do mundo. Sim. Que voltando. Antes era uma sonoridade e agora é outra. De repente mudas o projeto. A pessoa é mesmo. Acho que é maravilhoso. Acho que é maravilhoso. É a minha opinião. Sim. Mas vais-te manter concentrado em lince. Ou estás a pensar até um dia. Poderes procurar outras sonoridades. Sim. Eu tenho muitas vezes essa vontade. Às vezes apetece-me fazer um disco diferente. Ou experimentar outras coisas. Outras sonoridades diferentes. Tenho essa vontade. Ainda não consegui canalizar energias nesse sentido. E também tenho de experimentar para ver se resulta. Se não resulta. E de vez em quando vou experimentando se dá alguma coisa. Mas gostava. E sim. Adotar outros pontos é um projeto distinto nisso. Fugir um bocadinho. Porque acho que por isso é uma coisa... É esta a sonoridade. Sim. É esta a sonoridade. É esta a sofia. Não é? Não sei se vai surgir ou não. Mas tenho muita identidade a minha. E às vezes apetece escapar um bocadinho disso também. Por isso sim tem essa vontade. Não sei se vai surgir ou não. Mas tenho vontade. É isso. Pronto. E agora para acabarmos. Uma pergunta que temos feito a todos os nossos convidados. Porque é. Se a Sofia de hoje pudesse dar um conselho à Sofia nos primeiros dias em que entrou na música. O que é que o conselho é que lhe dava? Com a experiência que ganho. Entretanto, o que é que o conselho é que lhe dava? Acho que lhe dava muita força para trabalhar muito logo. Naquele momento. Porque o meu arranco custou um bocado. Porque eu não sabia bem o que é que queria fazer. E claro que agora olhando para o sítio onde estou. E sabendo o curso que fiz. Ele dizia. Começa já. Começa já. Isto que vais fazer. Começa já. Não perdas tempo. Boa. Muito obrigado, Sofia. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Um grande conceito. Agradecer também ao Pedro Seixas referidos. Estamos aqui hoje na Tentador. A loja mais muita da colher. Muito obrigado a ele. E vejam mais fácil. Como podem ver. É muito interessante. Primeira vez muito obrigado, Sofia. Para ter presença. Portanto, é tudo. Portanto, no próximo sábado. Voltamos então com mais um Café Concerto. Quasicamente vai ser o apanhado e o resumo do concerto da Sofia, da Lince. Portanto, depois vejam. Isso também vai ser muito interessante. E vai ser um grande concerto. Muito obrigado pela nossa presença. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.